Meus Olhos Se não fossem os meus olhos, não podia ver os teus, se não fossem os meus olhos. Se não fossem os meus olhos, não podia ver os teus, e se o sol perdesse a luz, por ordem do próprio Deus. E se o sol perdesse a luz, por ordem do próprio Deus, ia pedir a Jesus, só a luz dos olhos teus. Arrependidos e olhando a vida como ela é, meus olhos vão conquistando mais fadiga. E menos fé, meus olhos vão conquistando mais fadiga. E menos fé, choram cheios de amargura. Mas se as coisas são assim, choram cheios de amargura. Mas se as coisas são assim, chorar alguém que loucura. Basta que chorem por mim. Chorar alguém que loucura, basta que chorem por mim.